Fala galera, aqui é o Ana Vogue, sejam bem-vindos a parte 2 do vídeo Review Inboxing do microfone SF666 Bom, estou fazendo a parte 2 deste vídeo que está aparecendo aí na tela para vocês Porque neste vídeo acabou gerando muitas, mas muitas dúvidas sobre a questão de áudio do microfone A questão de entrada P2 e P3 Acabou gerando muitas dúvidas e aqui eu vim trazer as dúvidas E obviamente dar um feedback depois de 8 meses usando o microfone SF666 Então vamos começar galera, o primeiro tópico que eu irei frisar é sobre durabilidade do microfone Galera, eu estou usando esse microfone há mais de 8 meses Tanto ele, tanto o Tripec V no seu conjunto já caíram diversas vezes no chão Tropa, a partir das quedas que tivemos com o microfone e o seu conjunto Eu consegui perceber que ele sim é muito, muito resistente O áudio continua o mesmo e o microfone com a sua durabilidade perfeita Então nota 10 Galera, também no vídeo gerou uma grande dúvida a partir do momento que eu mostrei este adaptador P2 Muita gente não sabia o que era, não sabia para que servia Por mais que eu tenha explicado no vídeo, muita gente não entendeu Muita gente me perguntou também onde compra e para que ele serve E hoje eu vou vir falar aqui para vocês Bom galera, este aí é um cabo adaptador P2 com saída de microfone e fone de ouvido Este daí é para celular, por isso que é uma saída TRRS de 3 pinos Você pode encontrar ele tanto no Google, tanto no Mercado Livre com a faixa etária de valor entre 5 e 10 reais E a função dele que muita gente acabou perguntando é sim conseguir usar o microfone que tem a saída para computador Para você usar no seu celular, nas suas gravações A terceira grande dúvida que foi imposta no vídeo foi sobre a questão do áudio O áudio dele é bom, por mais que eu tenha mostrado no vídeo, muita, mas muita gente ficou com dúvida Então eu vou acabar mostrando aqui para vocês e vou explicar com o microfone Bom galera, para tirar as dúvidas de vocês, agora estou falando com o áudio do microfone SF666 Eu espero que esteja perfeito porque o microfone tem o áudio sim, muito bom Bom galera, depois de eu ter postado aquele vídeo eu descobri um grande segredo que não está em lugar nenhum Sobre o microfone SF666 Ele tem um pop filter dentro do seu interior Como vocês estão vendo aí, ele tem uma pequena espuma O que é um pop filter? É aqueles pé de gato ou aqueles pelinhos que ficam na ponta do microfone para barrar o vento O dele é tão pequeno que não consegue fazer grandes efeitos Como o HyperX Quadcast que tem também um pop filter, mas o dele é maior e sim consegue parar o vento Então galera, o vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal, já garanta o seu like Me siga lá no meu Instagram Qualquer dúvida pode me chamar lá no meu direct No meu Instagram que está aparecendo aqui Ou é aqui, eu não sei LeoVlogsyt E também já entra lá na minha conta do Discord Que eu entro lá direto para jogar com os inscritos Espero que vocês tenham gostado Compartilhe o vídeo, valeu a nós e fui E até a próxima E até a próxima